Olá, sexto ano! Hoje nós vamos fazer as correções e as atividades. Um vendedor ambulante comprou 250 garrafinhas de água e pretende vendê-las em dois dias. Observe a constatação feita por ele. Então, no livro de vocês tem lá o vendedor que ele diz Hoje vendi mais da metade das garrafinhas de água que eu comprei. Sobraram para serem vendidas amanhã 6 unidades a menos do que a quantidade de garrafas que vendi hoje. Então, pessoal, ele comprou para revender 250 garrafinhas. Se ele quer vender em dois dias, ele poderia dividir em duas vezes e ficaria 125 garrafinhas por dia. Só que ele falou que hoje ele vendeu mais da metade e que sobraram para serem vendidas amanhã 6 a menos do que vendeu hoje. Então, vai poder ser os 125 hoje e 125 amanhã? Não. Na resposta de vocês, tem algumas opções e a gente vai seguir uma lógica para poder resolver essa questão. Por exemplo, 125 é a metade. Se eu vendesse 128 hoje e faltariam 122 garrafinhas para serem vendidas amanhã, esse valor de 122 tem 6 a menos do que o que eu vendi hoje? Sim. Então, poderia ser esse valor? Sim. Tem essa resposta? Tem a letra B. 122 garrafinhas para serem vendidas, certo? A gente vai tentando até achar a solução, tá bom, pessoal? É a questão de raciocínio mesmo. Agora, na página 31, exercício 16. Observe o diálogo entre um feirante e um cliente. A cliente falou, preciso de 36 ovos. E o feirante falou, cada dúzia custa 7 reais. Uma dúzia de ovos, uma dúzia tem 12 ovos, certo? E se ela está pedindo 36 ovos, quantas dúzias que ela quer? Então, é 36 dividido por 12, ela quer 3 dúzias, certo? Se cada dúzia custa 7 reais, então vai ser 3 dúzias vezes 7 reais, que vai dar 21 reais. E qual é a pergunta? Se ela entregar a ele uma nota de 50 reais, quanto receberá de troco? Então, ela deu 50 reais a ele. Ele vai ficar com os 21, que foi o valor das 3 dúzias. E quanto que ela vai ter de troco? 29 reais. Resposta, letra D. Página 32 agora, pessoal. Exercício 18. Uma formiga caminha sobre a reta numérica apresentada a seguir, partindo do ponto 0. Então, uma formiguinha partindo do ponto 0, ela caminhou quanto? No primeiro momento, ela para no ponto 6. Então, ela caminhou até chegar ao ponto 6. Em seguida, ela percorre metade da distância que ainda falta para alcançar o ponto 30. Quanto que falta, pessoal, para ela chegar até o ponto 30? 24, não é? Ó, do ponto 6 ao 30, há 24 pontos. Como a formiga caminhará metade, ela andará mais quantos pontos? 12 pontos. Se falta 24 para ela percorrer e ela vai caminhar a metade, quanto que ela vai caminhar? Dividido por 2, ela vai caminhar mais 12 pontos. Então, a localização da formiga, que é o que pergunta na questão, ó, nesse momento, qual será a localização da formiga na reta? Ela vai caminhar quanto? A localização da formiga pode ser calculada pela operação 6 mais 12, que vai chegar até o 18. Questão 19. Os estados brasileiros que sediaram os jogos da Copa do Mundo apresentam diferentes tipos de acomodações para os torcedores. Um exemplo disso são os camarotes, que têm quantidades específicas de assentos dispostos em colunas iguais. Suponha que um torcedor esteja num determinado assento de um camarote e que, em relação à coluna que ele está, existam três assentos à sua frente e um assento atrás. Considerando-se a fileira horizontal, ele observou que havia três assentos à sua direita e dois à sua esquerda. Haveria, no total, quantos assentos no camarote descrito? Então, pessoal, eu fiz como se fosse o camarote aqui, para a gente entender a questão. Esse amarelinho é o assento do torcedor. Ele diz que as fileiras são dispostas horizontalmente e que, ao seu lado direito, tem três assentos e, ao seu lado esquerdo, dois assentos. À sua frente, três fileiras e, atrás, uma fileira. Então, no total, quantos assentos tem no camarote? Uma, duas, três, quatro, cinco fileiras na horizontal e seis fileiras na vertical. Então, cinco vezes seis, trinta assentos, letra E. Questão 20. Observe essa sequência de figuras. Aqui, eu não botei o total, eu botei reticências, porque a figura vai se repetindo. A gente observa o quê? Que a primeira figura tem dois quadradinhos pintados, na segunda, quatro, na terceira, seis, depois oito. E isso vai se repetindo. Fica dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis, oito. E vai sempre se repetindo. Então, qual é a pergunta? Qual a nonagésimo oitava figura dessa sequência? E apresente o raciocínio utilizado para chegar à sua resposta. Eu botei o meu raciocínio, pessoal, mas se vocês chegaram de outra forma, tudo bem, eu vou analisar caso a caso, tá? Observando a sequência, é possível perceber que a cada quatro posições, a sequência de figuras se repete, não é? Dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis, oito. Então, para a posição nonagésimo oitava, tem-se noventa e oito dividido por quatro, que dá quanto? Vinte e quatro, só que restam dois. E são esses dois que a gente tem que analisar. Por quê? O padrão de figuras irá ocorrer vinte e quatro vezes por completo e mais duas figuras do padrão, que são essas duas do resto. Serão necessárias para alcançar a posição nonagésimo oitava. Então, a última figura dessa sequência será a mesma que ocupa a segunda posição. Por quê? Repetiu os quatro, os quatro, os quatro. E depois ainda teve que ter mais duas figuras. Então, qual vai ser a figura? A da segunda posição, que é com quatro quadradinhos pintados. É isso aí, pessoal. Bons estudos, tá? E qualquer coisa a gente tira dúvida no chat.